É hora da nossa reflexão diária aqui no programa. Nós vivemos em um tempo em que muitas situações nos trazem insegurança, não é? Mas nós não podemos nos intimidar, viu? É isso mesmo. E o Evangelho de hoje fala sobre quem construiu sua casa em um lugar firme, em um lugar seguro. E não é só a casa física, não, viu? Então, para você entender melhor, vamos ouvir a reflexão do nosso arcebispo Dom Valmor e saber o que Jesus nos ensina. E temos também a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nós aqui estamos para fecundar o caminho que estamos tendo por graça de Deus, o dom de viver. O caminho deste tempo do advento, um tempo especial, delicadeza de Deus, oportunidade para que nossos corações sejam fecundados pelo amor de Deus que vem ao nosso encontro. Por isso, preparemos-nos à escuta da palavra de Deus, acolhendo a reflexão preciosa da interpretação dos evangelhos de Epifânio Latino, um bispo. Ele comenta, O Senhor que nos quer fiéis até a morte, salvos para sempre, não através de repouso, mas de labor, após promulgar as bem-aventuranças e vários preceitos, conclui com esta parábola a fim de ensinar-nos que será salvo aquele que houver perseverado até o fim. Na casa edificada sobre a rocha, que tempestade alguma pode abalar, quis mostrar-nos a sólida fé em Cristo, que nenhuma tentação do demônio consegue sacudir. Resistindo-lhe com as armas espirituais, depois de tê-lo vencido, mereceremos receber a coroa. A casa, portanto, é a Santa Igreja, ou também a nossa fé, alicerçada sobre o nome de Cristo, conforme o próprio Senhor disse a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Por conseguinte, enquanto é tempo de construir, alicercemos em Cristo a nossa fé e enriqueçamos-nos com obras santas. Assim, quando vier a tempestade, isto é, o inimigo oculto, ao invés de derrubar-nos, seja ele derrubado. Portanto, meu irmão, minha irmã, quem no tempo favorável houver construído sábia e solidamente, será encontrado na adversidade, não só como o mais forte, mas ainda como digno de louvor, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Amado e amada de Deus, ninguém de nós quer o fracasso. Dentro de nós existe sempre um impulso pela vitória. Muitas vezes é tão forte que não medimos as consequências e até corremos o risco de passar por cima de muitas coisas e até adotar métodos inadequados para conquistarmos aquilo que o nosso coração nos impulsiona. Por isso é importante, neste tempo do Advento, prestar atenção nesta indicação preciosa que o Senhor nos faz para que nós possamos, de fato, encontrar o caminho que nos levará a uma vitória equilibrada, verdadeira, fecunda. E, sobretudo, o duradouro. Vem da advertência que o Senhor faz. Não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. O importante é colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. Por isso o Senhor diz, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A nossa edificação estará bem alicerçada como vida, como propósitos, na medida em que nós praticarmos este exercício diário de escutar a palavra santa de Deus. Esta é a rocha, a rocha firme. Pois se construirmos sobre a rocha, virá a chuva, virão as enchentes, os ventos darão contra a casa, mas a casa não cairá porque estará construída sobre a rocha. Mas quem não ouve as palavras do Senhor diz Ele mesmo. Esta é uma advertência que precisamos levar muito a sério. Quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Basta vir a chuva, enchentes, soprar ventos contra a casa e ela será completamente arruinada. Só a busca amorosa, meu irmão, minha irmã, e o exercício para afetivamente querer a vontade de Deus nos põe em estado indispensável de serenidade, capacitando-nos para viver a vida com equilíbrio, no amor, como é tarefa nossa, pensando a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Interessa-nos o que encontramos no comentário sobre o de Atéssaro, de Santo Efraim, um diácono, quando ele comenta. Para impedir que os discípulos o interrogassem sobre o momento de sua vinda, Cristo diz, aquela hora ninguém a conhece, nem os anjos, nem o filho. Exatamente para dizer, é preciso criar uma intimidade profunda com o coração de Deus para termos a fonte da sabedoria e não perdermos o rumo. Porque não nos compete saber o tempo e o momento. Ocultou-nos isso para que ficássemos vigilantes e cada um de nós pudesse pensar que esse acontecimento se daria durante a nossa vida. Se tivesse revelado o tempo de sua vinda, essa deixaria de ter interesse e não seria mais desejada pelos povos da época em que se manifestará. Ele disse que viria, mas não o declarou o momento e por isso as gerações de todos os séculos o esperam ardentemente. Coloquemos o nosso coração em espera, permanentemente. Deus vem ao nosso encontro. Unidos, amada Mãe Maria, que também espera conosco a vinda do Senhor, esta lição que precisamos aprender, esta dinâmica que precisamos praticar, supliquemos a graça de esperar, para não perdermos o rumo nem o sentido verdadeiro de cada coisa. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Prestar atenção no que disse Dom Valmor, quem constrói a própria vida sobre os ensinamentos de Deus não tem insegurança. Pense nisso e a insegurança vai ficar bem longe de você. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito o seu carinho, a sua companhia nesta manhã de quinta-feira e reforço aquele convite que eu faço todos os dias aqui no final do programa para você acompanhar, para você interagir, se informar sobre o Manhã da Piedade por meio das nossas redes sociais. Está aí para você o nosso Instagram, que é bem simples, né? Arroba Manhã da Piedade. Tem também o Instagram da TV Horizonte. E também uma dica para você não perder nada do nosso programa, é você se inscrever lá no canal no YouTube. youtube.com barra Manhã da Piedade. E aí você vai receber todas as atualizações do nosso programa. Você vai ficar por dentro, então, de todos os conteúdos, de todos os quadros, das receitas do chefe Luca Bahia, das emoções do servo por amor, enfim, das entrevistas sobre saúde, tudo lá no nosso canal. Tem também o Facebook da TV Horizonte, o endereço está aí na telinha para você. E o site, dentro do site, tem uma parte especial do Manhã da Piedade, que é tvhorizonte.com.br barra Manhã da Piedade. Não se esqueça de colocar a barra, viu? Nós estaremos de volta amanhã, sexta-feira, que sexta-feira, você já sabe, é dia de gastronomia, dia de culinária, com o chefe Luca Bahia, que prepara mais uma receita incrível. Na sequência, eu deixo vocês com as imagens da construção da nossa Catedral Cristo Rei. Participe você também, viu? Desta edificação de fé, de amor, e ajude na construção desta bonita história. O telefone está aí na telinha, 3269-3100. O código diário é o 31. Fiquem todos com Deus. Uma perfeita e maravilhosa quinta-feira e até amanhã às 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.